Você não é casada? Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Silêncio, silêncio. Valeu. Tereza, você não é casada? É viúva? Quer casar comigo? Não, brincadeira. Tereza, mão na frente e atrás. Isso, assim, você vai ser um aprendiz hoje, tá legal? Então cumprimento com o grupo da esquerda, do meio e da direita. E isso, muito bem. Tereza, hoje eu vou ensinar uma das mágicas mais antigas que existe, a mágica dos aros. Já viu essa mágica antes? Já viu essa mágica, nunca viu? Eu vou ensinar, todo mundo, gostando comigo assim, ó. Um, dois, três e quatro. Tereza, eu vou usar o aro número um e o aro número um. Eu bato três vezes e vocês gritam mágico. Vamos lá, um, dois, três. Eu giro um aro e também giro o outro aro. Pra sair, é um sombro mágico assim, ó. Porque ele sai magicamente. Entendeu, Tereza? Entendeu? Não tem tudo nada. Segura aqui, a hora número um. Segura aqui, a hora número um. Verifique a hora número um. Verifique se é forte. Verifique se é forte. Verifique se é forte. Sim, isso. Verifique se tem alguma abertura. Veja se tem alguma abertura. Tem alguma abertura. Tem sim aqui no meio. Não, brincadeira. Segura assim, Tereza. Segura assim, segura assim. Vira pra mim, vira pra mim, vira pra mim. Eu bato três vezes e vocês gritam mágico. Um, dois, três. É uma coisa errada. Descruza o braço aí. Descruza o braço. Vamos de novo, hein? Um, dois, três. Parque! Cruza, 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 cruza. A senhora segurando a pontinha da orelha. Na pontinha da orelha. Pontinha da orelha. Não, não. A senhora do lado. A senhora do lado. Segura na pontinha. Fica o braço cruzado, você. Braço cruzado. E a senhora da pontinha da orelha é dele. A senhora. Isso. Agora vai dar certo, hein? Um, dois, três. Pode largar, Tereza. Pode largar. Eu giro um aro. Eu também giro o outro aro. Pra sair, eu sou pro mágico. Tereza, junta os pezinhos. Põe as mãos pra trás. Faz biquinho. Faz biquinho. Vai, Tereza, senão vai dar errado a mágica. Vai lá, por favor. Faz biquinho, mano. Faz biquinho. Sopra, 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 sopra. Isso. E com o sopro mágico, Tereza. Agora sai magicamente. Já sei, Tereza. Vamos soprar juntos, tá legal? Faz biquinho. Confia em mim, Tereza. Confia em mim. Chega mais perto, chega mais perto. Confia em mim. Fica paradinha. Confia em mim. Concentração na mágica, tá legal? Vai, sopra. E com o sopro mágico. Aí tu vem refrescante, tá, Tereza? Quero sai. Magicamente. Tereza, põe a Tereza. Tereza, você aprendeu. Agora você vai fazer essa mágica sozinha, tá legal? Você vai segurar o aro número 1 e aro número 2, com a mão direita. Assim, com a mão direita. Tá com medo? Segura assim, Tereza. Segura assim, ó. Segura assim, Tereza. Vai, Tereza. Segura assim, por favor. Isso. Segura assim, ó. Aperta a parte, aperta a parte. Põe o pé direito na frente. Põe o pé direito na frente. Isso. A mão esquerda fazendo assim, ó. Com a mão esquerda. Embaixo do aro. Embaixo do aro. Isso. Agora cola pro aro. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Isso. Larga o aro só que eu vou largar a outra aqui, ó. Caraca, Tereza. Muito bom. Tereza. Tereza, vem cá, vem cá, vem cá. Segura assim, segura assim com as minhas mãos. Ela é muito tímida. Segura assim com as minhas mãos. Faz símbolos pequenos. Isso. Você já aprendeu. Também faz símbolos. Bem grandões, bem grandões. Depois junte. Isso, Tereza. Segura assim com a pontinha do dedo. Pontinha do dedo. Aproxima da boca e sopra. Sopra, sopra. Abre os braços. Depois junte. Isso, Tereza. Segura assim com a mão direita. Mão direita. A mão direita assim. A mão esquerda pega o de baixo. E o tiro de baixo põe no ombro assim. O trem você vai deixar cair. Vamos lá. Um, dois, três. Deixa cair. E mostra para o público. Mostra para o público. Muito bom, Tereza. Muito bom. Tereza, segura assim com as minhas mãos. Por cima. Vira pra mim, vira pra mim. Segura assim, vira pra mim. Eu bato três vezes e vocês gritam margem. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Pode pagar, Tereza. E antes nós já tínhamos aulas separadas. Estão todos juntos. Graças à nossa mágica. Tereza. 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 E ele só vai tomar. Só vai tomar. Tirar na frente e atrás. Depois, para a esquerda. Tereza. 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 Para que fique bem claro. Para que fique bem claro. Para todos os convidados. A gente combinou alguma coisa antes. E depois. Será que a gente pode combinar? Pode ser aqui. Dá beijinha aqui. Dá beijinha aqui. Valeu. 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 Valeu.